Eu penso que me ficaria mal não contar como uma primeira história porque é que o partido se chamou Partido Popular Democrático, PPD, e não PSD deste princípio. É uma história que já contei várias vezes, mas que acho importante que fique aqui gravada. O que aconteceu foi que nós resolvemos criar o partido em muito pouco tempo. A 6 de maio já estava criado, já estava criado. À maneira de que, como se criavam partidos naquela altura, não era ir juntar milhares de assinaturas, ir cumprir uma série de burocracias, era poder simplesmente anunciar que se tinha criado um partido e, se possível, pintar nas paredes a respectiva sigla. Ora, o que acontecia nessa altura foi que, antes de nós anunciarmos a criação do nosso partido, já havia pintado nas paredes e anunciado, penso eu também, com o mínimo de folhetos e de programas eventuais, dois partidos que usavam social-democrata. Um, o partido cristão social-democrata e outro o partido social-democrata independente, acho que é assim que se chamava, que nunca vieram a nascer, efetivamente, nunca concorreram, que eu saiba, a eleições, mas, naquela altura, isso, o uso de social-democrata, da social-democracia, era muito prejudicial para nós e resolvemos que tínhamos de arranjar outro nome. O problema foi que já tínhamos a conferência de imprensa marcada e não tínhamos nome. E, então, reunimos no Expresso, no meu gabinete do Expresso, três pessoas, que eu me lembro de três, pelo menos, que eram, além de mim, o Ruben Anderson Leitão, um intelectual, investigador, historiador e também um ficcionista com o nome de Ruben A., quando escrevia a ficção, um grande amigo meu e um grande criativo, o Marcelo Rebelo de Sousa, que trabalhava no Expresso na altura, e eu próprio, como já disse, e, ao telefone do outro lado, estava o Francisco Sá Carneiro, naquela altura não havia estes luxos em alta voz, nem nada dessas coisas, portanto, eu pegava no telefone e o Francisco estava do outro lado e eu dizia Francisco, temos aqui um nome, Partido Independente, não sei o quê, porque nenhum de nós gostava. Ele dizia de lá que não. E fomos andando, até que, de repente, e eu sempre ao telefone, a transmitir as ideias que vinham, até que, de repente, o Ruben Anderson Leitão diz Partido Popular Democrático. E eu digo, isto eu gosto, Partido Popular Democrático. Francisco diz de lá, de lá. É bom, está feito, ótimo, vamos para a frente. E foi assim, desligado. Ficou feito. O nome do partido ficou estabelecido assim em tão pouco tempo.